Senhoras e senhores, estamos aqui com mais uma tier list de presepada, aquela série na qual já virou uma série terceiro episódio. Vocês mandam as piores histórias de presepadas que vocês têm e a gente avalia em qual categoria ela deve entrar. Começando com coisa de satanás, é aquela presepada tipo assim, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Depois temos transtorno pós-presepada, é aquela presepada que vai te marcar pra vida, tá? Toda hora vai acontecer alguma coisa que você vai lembrar. Depois tem a presepada raiz, é presepada de verdade, mas não é uma coisa tão ruim, é presepada. Depois tem a presepada Nutella, é aquela presepada que... Só você lembra dela, ninguém esqueceu. E por fim a gente tem ruim demais pra ser verdade, é aquela presepada tão ruim que eu duvido. É aquela história que não convenceu a gente, basicamente é isso. É um computador pegando fogo na tela, comecemos por ele. Minha história começou por volta de 2017 e 2018, eu tinha entre 16 e 17 anos, era estagiário no setor de TI da prefeitura da minha cidade. Em um belo dia, pediram pra eu levar um PC na prefeitura e instalar no RH. Chegando lá, tinha várias pessoas na sala que eu iria instalar o PC, nenhuma delas trabalhando, detalhe importante. Fiquei desconfortável por ver tantas pessoas me olhando, senti uma agonia quase que física desses olhares. Enquanto fazia o serviço, um cara que trabalhava no RH ficou dando pitaco de como eu deveria fazer o meu serviço. Em conjunto disso, tinham outras pessoas conversando alto e ainda tinha outro estagiário falando comigo. Todo esse barulho fez a minha cabeça ficar sobrecarregada. Possivelmente eu sou autista e isso foi um caso de sobrecarga sensorial, ele já se diagnosticou. Não, isso, você era um estagiário e isso é um caso de sobrecarga sensorial. Nisso eu acabei confundindo o cabo de energia do monitor e do computador. Uns segundos depois, veio o estouro. Eu tinha ligado um PC 110 direto na tomada 220. Fiquei assustado no momento e falei com a supervisora da RH. Ela me tranquilizou e disse que não tinha problema, que todo mundo erra. O PC era da prefeitura, né? Tô ligada. Por alguns segundos, eu senti esse alívio de que meu erro não foi tão grande. Mas aí, ela disse logo em seguida. Não sendo um servidor de pagamentos, não me atrapalhe em nada. Mostrei o PC que tinha queimado e ela disse. Esse é o servidor. Nesse momento, a minha cara ficou assim. Não só queimei o servidor de pagamentos da prefeitura, como fiz isso no dia do pagamento, bem no final da tarde. Nunca vi os técnicos trabalharem tão rápido pra consertar algo. Levei a maior bronca do meu chefe e, desde então, eu tenho trauma de ligar computadores na energia. Ó, eu já fui estagiário de informática. Você já queimou computadores? Não, mas eu sei como é. Não, mas isso daí gera trauma. Isso daí é trauma. É, eu vou falar uma coisa. Toda hora que eu for ligar na tomada, vai lembrar dessa cena. Quando você estraga um computador por bobagem ou quase estraga, aquilo vira o seu trauma pra vida. Pra vida. Eu não vou falar o porquê, mas depois que algo aconteceu comigo, toda vez que eu tenho que aplicar pasta térmica no processador, eu começo a ter uma sudorese. Talvez eu tenha estragado um que era o único protótipo no Brasil. Talvez, ou quase. Isso daqui é TPP total. TPP, TPP. Não, ainda mais do pagamento. Imagina a inimizade que ele ia arrumar. Nunca mais ia conseguir emprego na cidade. Tipo assim, pelo amor de Deus. Quando você estraga alguma coisa no computador, aquilo é seu trauma pra vida. Nunca estrague nada no computador. Ah, e você tá tornando o trauma pior ainda da pessoa. Mas agora temos aquele momento tradicional dos nossos vídeos, que é o... Momento Alura. A Alura, que é a plataforma online na qual, com um plano só, você tem acesso a mais de 1.400 cursos nas mais diversas áreas da tecnologia. Cursos como programação, desenvolvimento de jogos, web design, inovação, gestão, edição de vídeo, edição de imagem. Tem um monte de coisa lá. Clique agora pra conferir os cursos que a Alura tem. Você que gosta de tecnologia, de repente, tem um conhecimento lá que pode te propiciar, talvez, uma carreira nova. Um chamado pra sua vida. Uma vocação, um sacerdócio, um ministério. Exatamente. E a melhor parte da Alura é que é tudo incluído em um plano só. Então, se você começar um curso numa área, descobrir que não é pra você, você não perde seu investimento. É só começar em uma outra área. Você não sabe o que você quer fazer da vida? Experimente. Você gosta de tecnologia? O que você pode fazer é fazer todos os cursos introdutórios de todas as áreas da Alura, descobrir qual é o seu chamado, qual é a sua vocação. E aí você faz os cursos intermediários e avançados naquela área. E sabe o que é muito legal na Alura também? Que além dos conhecimentos que você vai adquirir e vai consumir, você vai fazer parte de uma comunidade. Tem rede de contato, tem informação sobre o mercado. É a chance que você tem de ficar sempre atualizado. Vale muito a pena. Clica agora, link na descrição. E com o nosso link tem desconto na assinatura também, tá? Então, se você for lá, vai pelo nosso link que tem um desconto. Deixa eu te falar, é um desconto bom, tá? É, exato, né? Clica aí pra conferir também os cursos que eles têm. Você pode ir lá ver toda a lista e tal. Vai com o nosso link. Vai lá. Vamos pra hostia. História da Amanda. Eu devia ter uns sete anos e fui na igreja católica pela primeira vez. Éramos só eu e minha madrinha. Ela é madrinha de consideração, eu nunca fui batizada. Tinha zero costume com rituais religiosos. Daí, justo nesse dia, teve a Eucaristia. E ela me jogou na fila das crianças sem explicar nada e foi pra fila dos adultos. Pra formar a Eucaristia, não tem que fazer a primeira comunhão? Não tem todo um ritual? Eu acho que não. Eu também não sei, mas enfim. Eu sou extremamente tímida, desde que me entendo por gente. Não tive coragem de perguntar a ninguém pra que era aquela fila. Brasileirazinho, né? Não é uma fila ainda. Mas vi as crianças voltando com o pão na mão. Então achei que estavam vendendo. Aí bateu o desespero, porque eu não tinha dinheiro. Eu ficava o tempo todo olhando pra fila dos adultos pra ver se a minha madrinha me olhava de volta. E via minha cara de desespero e ia lá me salvar. Mas ela não olhava pro lado e eu sem saber o que fazer. Lembro que ainda pensei se poderia pedir fiado quando chegasse lá na frente. Meu Deus. Só pra não ser a única criança sair sem o pão. Mas não conhecia ninguém naquela igreja, então esse mico eu evitei. Quando chegou a minha vez, o moço estendeu o pão pra mim e eu simplesmente dei meia volta sem pegar nada. E fui correndo pra saída da igreja morrendo de vergonha. Minha madrinha me encontrou lá logo depois e perguntou o que tinha acontecido. Eu expliquei que ela não tinha me dito que precisava comprar coisas na igreja e por isso não tinha pedido dinheiro. Por isso, saí correndo quando chegou a minha vez de comprar pão. Ela riu tanto nessa hora. Me explicou tudo, tentou me convencer a voltar pra fila, mas eu já não tinha coragem de voltar lá pra dentro. Lembro também que na volta pra casa eu fiquei remoendo a situação mentalmente durante todo o caminho. O que ela me explicou depois é que além do pão, eles davam suco de uva. Eu adorava suco de uva. Cara, essa história é muito boa. Essa história é marcante. Assim, não estão cobrando pelo pão ainda, né? Porque as coisas estão, né? Daqui a pouco eu não duvido nada. Eu acho que eles não dão mais suco de uva. Eu acho que dá. É ceia, ué? É vinho e uva? Não, não tem aquele esquema que só o padre aqui toma em nome de todo mundo? Não, não é assim não. Só se for a Covid. Porque antes todo mundo tomava no mesmo copo, não é? Ah, não, isso era ruim. Aí eu acho meio pai. Aí eu acho meio pai. Eu também não tomaria não. Mas lá na igreja protestante, cada um toma seu calicezinho individualmente. E na época da Covid eles ainda botavam um selinho, tipo, foi higienizado. Era empacotadinho. Sério? Sério. Pra onde vai? Não chega a ser presepada, né? É uma boa história. É uma presepada Nutelinha. Eu acho que é Nutella. A Nutelinha não doeu em ninguém, não é mesmo? Só ela. Ela não vai ficar marcada por isso. É uma boa história. Inclusive, eu me sentiria vítima. Porque tinha que ter um aviso lá que era de graça. Hoje em dia que todo mundo cobra pra todo mundo, você tem que avisar quando você não tá cobrando. É verdade. Então, presepada Nutella. Presepada Nutella. Mas é uma boa presepada. Boa história, boa história. Boa história. Volta do cabelo, tá? Essa é boa. No começo desse ano, tipo, primeiros dias de janeiro, eu com 16 anos e minha irmã com 20, fomos passear no centro da cidade pra comprar roupas. Ficamos umas 3 horas andando, rodeamos o centro inteiro. Batendo perna com a irmã. Legal. Teve uma hora que passamos pela rua principal do centro e um cara perguntou pra gente se a gente aceitaria cortar as pontas do cabelo por 300 reais pra cada uma. O cara ia pagar pra cortar o cabelo. Nós duas ingênuas e sem dinheiro aceitamos, porque o moço também era novo e simpático. Eu sei, muito burras. Daí ele e a moça que estava com ele nos guiaram até o lugar de cortar, que era dentro de um centro comercial da rua e tivemos que subir de elevador pra sala morrendo de medo. Mas juntas pelo menos. Aí chegamos na sala e tinha várias fotos que mostravam antes e depois o cabelo de quem tinha cortado lá. Vendo que não parecia tirarem muito, eles falaram que cortando as pontas eles tiravam só o volume. Mas a gente não entendeu direito. Minha irmã foi primeiro, porque ela é mais velha e geralmente se arrisca antes do que eu por ordem natural da vida. Faz sentido. Faz sentido. Eu fiquei só olhando eles cortarem mechas intercaladas desde a raiz do cabelo. Mas achando que no final fosse dar tudo certo. Como assim, minha filha? Quando eles terminaram de fazerem nós duas, vimos que eles tinham tirado nosso cabelo em quantidade e não em comprimento. E sobrou só metade da grossura dos nossos cabelos na cabeça. Eles ainda tiveram a audácia de pesar os trufos e disseram que a quantidade de cabelo valeria só 100 reais. Prometeram 300 e entregaram 100. A gente saiu de lá com a maior cara de tacho da vida, cada uma com uma cédula de 100 na mão. Eles venderam por muito mais. E o cabelo ralinho. Nossa, Deus! Não, não. Você foi 16 anos pra voltar lá com a polícia. Minha irmã, que tem menos cabelo do que eu, percebeu na hora como ficou e começou a chorar enquanto voltávamos pra ver outras lojas no centro. Nossa! Meu pai nos buscou e ela se acabou chorando no carro enquanto eu achava que era exagero. Porque ainda não tinha percebido o que aconteceu no meu cabelo porque ele é mais volumoso. Depois de chegar em casa, prendi meu cabelo e percebi que o coque que fiz ficou muito pequeno. Então, eu comecei a chorar igual minha irmã desesperada enquanto meu pai gravava nós duas pra lembrarmos dessa cagada. O pai fazendo nostalgia pedagógica. No fim, meu pai mandou a notícia e a filmagem no grupo da família e começaram a comentar sobre os nossos cabelos em todos os encontros familiares. Meu cabelo ainda não voltou até o mesmo volume. E nós duas nunca mais fomos ludibreadas pelos golpistas ambulantes do centro. Minha amiga, pelo amor de Deus, como que alguém oferece 300 reais pra cortar seu cabelo e você não acha que é golpe? Você vê cortado no cabelo da sua irmã e você não fala para tudo. Eu vou entrar na biboca no centro. Não, não. Só pra ela estar dizendo aqui 16 anos de idade, é crime. Meu Deus do céu. Gente. Isso não é presepada. Isso, você é vítima. Exato. Isso é coisa do satanás. Isso é 100% coisa de satanás. Meu Deus, isso é coisa de satanás. Tem que ir pra cadeia. Coisa de criminoso. Isso é crime. Tem gente que compra cabelo pra fazer peruca. É. Você pode, inclusive. Tem gente que doa. Mas, se eu não me engano, deve ter comercializado também. Tem também. Mas é empresa séria. Você vai no peruqueiro. E é caro o cabelo. É caro pra caramba. Eu sei que quando você tá adolescente, você quer ser independente e tal. Mas, existe caso de, vou esperar meu pai. Existem casos de, não vou. Eu vou no cabeleireiro do meu bairro mesmo, que eu vou desde pequenininha. Então, coisa de satanás. Naruto. Um dia eu, na época, com os 10 ou 12 anos, fui à casa de meu amigo para almoçar. Nunca tinha conhecido a família dele, mas era aniversário dele, então eu estava lá. Claro, bom amigo. Chegou uma hora que fomos cantar parabéns. Aí, enquanto a mãe dele arrumava as coisas, eu socializava. Super simpático ele. Até que chega um senhor fazendo gestos de mão. Mas, eu era super nerdinho e pensei. Meu Deus, um fã de Naruto. E comecei a fazer jutsu. Não, 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 não. Aí, viram pro meu amigo rindo e falam algo como. Esse cara é loucão, super engraçado, gostei dele. Então, meu amigo, com uma cara fúnebre, me diz que ele é surdo. O cara tava fazendo libras. Fazendo libras, gente. O cara achou que fosse... Não, não, não. Como? Quero questionar a sociedade em que a gente vive. Que uma criança cresce sabendo que é jutsu, mas não sabe o que é libras. Não, não, não. Mas aí, tipo assim, mó nerdinho. Ele era nerdinho, fã de Naruto. Não, nerdinho sabe o que é libras. 10, 12 anos, meu bem. Vocês não percebem o que é. Sério que 10, 12, ninguém nunca te carregou pra igreja? Programa eleitoral, né? Você nunca votou com 10 anos? Mas essa eu vou colocar. Ah, essa é uma... Eu não achei que a presepção se o cara ficou ofendido, mas não me parece que ele ficou ofendido. Ah, é Nutella esse. Merece subir pra presepada raiz? Eu acho que não. Eu acho que não. Raiz tem acento? Não, também. Então eu tô escrevendo com a raiz errada até agora, né? Tá. Você nem pra me corrigir. Eu não tinha visto. Eu não acho que esteja uma presepada raiz. Foi muito light, mas foi uma boa história, foi uma boa história. Foi uma boa história, mas é uma presepada Nutella, não é raiz ainda. A presepada raiz é aquela que é entre uma presepadinha e você ficar traumatizado, tá? Você não tá lá, é a presepadinha. É a presepadinha. Presepadinha. Eu, quando era mais nova, fazia balé e no final do ano teríamos uma apresentação e tal. Lembro que um pouco antes de subirmos no palco, me deu muita vontade de ir no banheiro, mas como já íamos entrar e a roupa era muito difícil de tirar, a professora simplesmente não me deixou ir ao banheiro. Essas professoras não têm consequência. Quando a criança fala, eu quero ir no banheiro, você para. Pois bem, subimos no palco e não deu nem 30 segundos e eu já tinha me mijado todo. E no lugar que eu tava, tinha se formado uma poça enorme, ela tava realmente muito apertada. Mais pra frente, na coreografia, dá pra ver no DVD que gravaram que todas... Que todas as meninas que passavam lá, pulavam a poça. Mais uma das meninas não viu e escorregou no meu xixi. Tenho traumas até hoje e quando escuto música que dançamos, foi uma muita humilhação. Tem duas coisas. Trauma foi da menina que caiu no seu xixi. Não, não, calma, calma. Foi a pior situação. Calma, para definir o que é. Primeiro, quando eu era mais nova, mais nova quanto? Não, era criança, né? Doze já carrega uns traumas maiores. Não, mas pra precisar de ajuda pra ir no banheiro, deve ser uma criança pequena. Não, ele pediu autorização, não me ajuda. É, autorização, verdade. E depois, existe um DVD? Não, não tem, não tem, não tem, não tem nem o que falar, Deus. Desculpa, tem nem o que falar. É transtorno pós-preservado, por Deus. Você vai lembrar que não é da vida. Não, é da menina que escorregou. Das duas. Não, da menina que escorregou é coisa de satanás, que nem é culpa dela. Nossa, o Deus, isso sou eu escorregando numa pós de xixi. Eu acho que eu matava o xixi zeto. Minha presepada, eu costumava usar o short da aula de educação física por debaixo da farda do colégio. Colégio militar, de certo? Não, é militar. Na sétima série, fomos para a quadra para uma competição de vôlei. E, como sempre fazia, abaixei a calça pra ficar de short. Resultado, nessa linda quinta-feira, eu esqueci de colocar o short. E, simplesmente, fiquei de cueca no meio da quadra lotada, ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca-ca, rendo nervoso. Foi lindo, espontane a vontade. Não acabou, fiquei tão constrangido que saí correndo pra sala de aula. Era só subir a calça. O nervoso foi tão grande que meu intestino também resolveu participar da apresentação farda. E decidiu se soltar, assim que cheguei no corredor. Meu Deus, ele deu dor de barriga, de nervoso. Resultado A coordenadora ligou pra minha mãe me buscar Porque eu tava chorando de me acabar E todo carregado Amo vocês Observação, ganhamos a competição O pessoal disse que deu certo Desestabilizar a equipe adversária Não ensina a fórmula não O mundo não merece Cara, seu intestino é muito sensível Eu amo o nervoso, mas o intestino ele é Tipo nosso coração, ele percebe as nossas emoções Não, ele é um intestino, meu coração é outra coisa Ah não, esse é trauma Ou é coisa de satanás Tá ali Não, mas ele ficou feliz que ganhou no final Ele desestabilizou outro time Não, não, não Ele levou uma pelo time Ele deve ter sofrido tanto bullying Tanto bullying, cagar na escola Ele teve o maior dos pesadelos Ficar pelado na escola E cagar na escola Militar, não, tipo assim, os pesadelos Exatamente, pelado na escola E cagar na escola Cara, não, isso é coisa de satanás Não, isso é o corpo Não, isso é nem a trauma Já é um pouco pior Já é um pouco pior Desculpa, tá? Você vai ficar traumatizado Mas é Todo mundo ficou É porque o pôs satanás acumula tudo que vem antes, entendeu? Então é o trauma e é demais também Não, não tivemos uma preservada raiz ainda? É porque tá tudo muito bom Eles vão melhorando as histórias Inclusive, se você tem, manda aí pra gente nos comentários Que a gente vai olhar e fazer mais um Falando em satanás É você, satanás? Há alguns anos atrás, meu irmão mais velho fazia parte do grupo de jovens da igreja Uma noite após o culto, meu irmão chamou o pastor e alguns irmãos da igreja Para irem em casa Estávamos na sala conversando quando meu irmão mais novo, na época com 19 anos Ao ouvir o barulho da conversa, saiu do quarto, indo em direção à sala Detalhe, ele estava com uma mania de imitar a bruxa do 71 Chamando o gato dela Então, no meio do corredor, ele solta a frase Quem está aí? É você, satanás? Imitando a voz da bruxa do 71 Todos da sala olharam pra direção do sol E assim que meu irmão passou pela porta e viu que eram as pessoas da igreja Voltou correndo para o quarto Eu tive que pedir licença e sair da sala para dar risada Me juntei a ele que também estava morrendo de rir no quarto Só saímos depois que o pessoal foi embora Ah, nem é trauma Ah, não, ela é Nutella Nem é, você está rindo, é Nutellinha Ah, é muito bom, muito bom, ela foi boa Não, foi boa, foi boa Esse é o tipo de coisa que fica na família Todo mundo vai rir pra sempre, é uma ótima história É, caminho de bombeiro Passei a maior vergonha de toda a minha vida esses dias mesmo Ó, recente Meu Deus Tentei, tentei, tentei tirar os braços Mas ele não saía Eu não sabia o que fazer Liguei pra todas as meninas que moravam comigo Ninguém atendia E eu cada vez mais nervosa com o braço preso No final tive que ligar pro bombeiro Mas não bastando enviar um caminhão Nível 2 Os bombeiros conseguiram tirar meu braço E queriam até me levar pro pronto-socorro pra ver se eu realmente não tinha me machucado Vergonha Não, toda agitação de ver Esse é o exemplo de presepar da raiz A gente pode ver no seu ambiente natural, não é mesmo? Então, presepar da raiz Você teve vergonha, você teve o desconforto, né? E você tem a memória Você tem a memória Pra levar pra vida Se fosse aqui ainda ia pagar multa, viu? É, no Brasil não cobra, né? Toda vez que você prender o braço no portão pode ligar pro bombeiro que... Mas não faz de propósito É, não faz não Mentiroso Quando eu tinha 5 anos O grupo de teatro da minha igreja Ah, a igreja hoje tá fervendo, hein? Eu vou falar pra você A gente tá analisando as presepadas da galera pra selecionar Um terço é fazendo tixi na calça O outro terço é fazendo cocô na calça E o último terço é alguma coisa relacionada à igreja Por favor, mande presepadas de outros ambientes Mas não vou lançar na game Quando eu tinha 5 anos O grupo de teatro da minha igreja Apresentou uma peça em um culto especial e tal Onde a igreja estava lotada O nome da peça era Entre o céu e o inferno Eu estava sentada com meus pais Mais ou menos no meio da igreja E em dado momento da peça O carinha que estava representando Deus Disse Eis que eu sou Deus e digo Imediatamente eu me levantei E comecei a gritar Mãe! Ele tá mentindo! Ele é o fulano! Ele tá falando que é Deus! Minha mãe ficou morrendo de vergonha Tentando me conter Mas eu acreditei tanto na peça Que eu gritava Mentiroso! A plenos pulmões Por fim Minha mãe teve que sair comigo da igreja No meio da peça E a galera riu tanto Que perdeu o roteiro E tiveram que montar no início Eu tenho 28 anos Sou da mesma igreja até hoje E algumas pessoas da época Ainda lembram da história E toda vez que tem alguma peça Sempre me zoa Falando que é só uma encenação Tá minha filha? Não preciso chamar atenção De ninguém De mentiroso Chamar ninguém de mentiroso Isso é bem Nutella Bem Nutella É uma presepada Nutellinha É Não gera trauma Não gera Gera história boa Exatamente Todo mundo riu Se divertiu A galera assistiu duas peças Em vez de uma Porque né Uma peça e meia Porque você teve que voltar Teve que voltar o roteiro Quem chegou atrasado no culto Ficou Aproveitou Aproveitou Vai vir tudo agora Foi bom Foi bom Vai ter uma tia que não vai ter Tá vazio Não Até agora não tem um ruim demais Pra ser verdade Todas as histórias de vocês São muito boas Reservado Estava na quarta série Voltando de ônibus pra casa Uma tempestade E eu todo molhado Entrando no ônibus lotado Tadinho Consigo ver a cena Todo mundo já passou por isso Se você não passou Parabéns Você nasceu na família Nunca tinha Como não tinha lugar Fiquei num cantinho Perto da porta Até que uma senhora Que estava no preferencial Me chamou e disse Menino Senta aqui Eu já vou descer no próximo Eu disse que não queria Mas tanto ela Quanto a senhora do lado Insistiram muito Até que eu fui e sentei Ficaram com o dó dele No mesmo ponto Que a senhora desceu Subiu uma outra senhora Que logo me olhou E gritou Menino Dá licença Que aí não é lugar De gente jovem Não Resumo Tomei uma bronca Perdi meu lugar E ainda fiquei Com o folgado Para todo o ônibus Ai que dó Não, não, não Eu estava na quarta série Caramba Era uma criança Pelo amor de Deus Não Esses idosos maus Né Eu fico imaginando Que ele tinha achado Um lugar pra ele Ele estava quietinho Perto da porta Tipo, tinha espaço pra ele Gente, o garoto educado Não queria o lugar, cara Ele foi constrangido A aceitar o azeito Ah não Garoto educado Garoto educado A gente não premia A gente pune Tá A sociedade estragando Os perfis As pessoas Qual o incentivo Que a pessoa tem De ser o bom cidadão Isso é uma preservada raiz Eu acho também Eu acho que é uma raiz Espero que ele não tenha Ficado traumatizado com os idosos É, eu vou assumir Que você não está aqui Traumatizado, é É Mas é uma boa história Mas é uma boa história E realmente é triste Eu sinto sua dor Não aceita assento de idoso É igual o doce de estranho Porque você não sabe O próximo idoso Que vai entrar no ônibus E é só você esperar aí Uns 20 anos Que você vai poder fazer isso Com alguém também Então fica tranquilo Então é isso, galera Essa foi mais uma rodada De Tier List De Presepado Espero que vocês tenham gostado Isso aqui é muito bom Manda sua história Deixa sua história aí embaixo Muito obrigada Pelas colaborações de vocês Foram histórias muito boas E a gente vê vocês no próximo Não esquece de largar o joinha aí Diga se você...